Policiais do Ceará presos por deserção devem permanecer detidos. Camila Iones. A justiça determinou que os 43 policiais do Ceará que estão detidos por deserção permaneçam presos. O juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. Os militares estão presos desde 22 de fevereiro, quando faltaram a uma convocação para atuar na Operação Carnaval no interior do estado. A ação dos policiais é considerada criminosa pelo próprio Código Militar e pode culminar em pena de detenção de seis meses a dois anos. Em paralelo, o motim realizado por parte de policiais, que teve início há dez dias, ainda continua e a situação no Ceará permanece incerta. Na tarde desta quinta-feira foi realizada uma reunião entre o representante dos militares e os dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os policiais fizeram uma série de exigências, dentre elas o reajuste salarial. Também foi reivindicada a anistia para os policiais que participaram do motim. O governo apresentou uma contraproposta, no entanto, a questão ainda não teve resolução. O procurador-geral da Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, disse que não é o momento de expor as negociações que estão sendo feitas. Neste momento não é adequado discorrer sobre as pautas, sobre o que está sendo discutido pela comissão. Além dos policiais presos, 230 foram afastados e respondem por crimes de abandono de posto, motim e insubordinação. A greve de militares é considerada ilegal porque a ausência dessas autoridades coloca em risco a segurança da população. Desde que as paralisações começaram, o Ceará já registrou 195 homicídios. No entanto, o governo informou que não vai mais anunciar o número diário de mortes violentas.